Aí bora, vamos ver que é agora, como é que tá? Mas calma aí, Vib, calma. Fala. Calma, minha filha. Fala, meu lindo. Fala, meu lindo. Vamos treinar umas falas aqui? Vamos lá? Uma sequência do trem. O Augusto é engenheiro, cara. Não, meu filho, faz de conta que você tá lá, faz de conta. Vai lá, Vibs, faz tudo, Vibs, faz tudo. Vamos já, porque se der certo, já deu, deu espontântico. Já dá, já tá lá? Já tá lá gravando já, há muitos anos. É meu cheiro. É meu cheiro. Então vai, tá bom. Oi, amigas, tá de volta com mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje é uma receita com o meu primo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, galera, tá joia? E aí, o que a gente vai fazer hoje, Augusto? Hoje a gente vai fazer um hambúrguer do McDonald's. Exatamente. Cheddar com bacon. Exatamente. Então a gente vai começar pelo... Carne. Pipei, acima a carne. Todos os ingredientes vão estar na descrição, a quantidade de tudo e tal, e tal. A gente vai mostrar só como faz mesmo. Tá deixando tudo preparadinho, né? É, tudo preparadinho. Agora eu vou filmar aqui, assim, mostrar pra falar no vídeo. Vai, fala o que que tem que fazer. Primeiro a gente começa com o tempero... A gente utilizou o tempero caseiro. Você bateu o... Primeiro a gente começa a temperar a carne com o tempero caseiro. Agora a gente vai colocar a salzinha e cebolinha a gosto. Gente, isso é... Mas vocês podem temperar a carne do jeito que vocês quiserem, viu? Isso é como a gente vai temperar, mas... O tempero é do jeito de vocês mesmo. A importância se cair, né? Vai. Fora a pimenta do reino, né, meu amigo? Ah, agora a gente vai colocar a pimenta do reino. A quantidade é quanto vocês quiserem. A gente não sabe. Só vai colocando aí, pelo amor de Deus. Aí agora a gente vai colocar dois ovos. Gente, essa receita vai ser pra quantas pessoas menores? Umas doze. Umas doze pessoas, viu? Mas aqui vai ter... Vai ter aqui a receita pra um hambúrguer só. Se você quiser fazer só um hambúrguer, vai ter a receita aqui na descrição. E a receita feita pra dois pessoas. A gente vai também colocar na descrição. O que que a gente usou. Agora a gente vai colocar um pouquinho de farinha de rosca pra dar a liga. Vai ao gosto. Quando você falar que tá bom, tá bom, viu? Coloca mais. Tá bom. Agora, acho que é mais isso aqui, eu acho. Coloca mais. Para, Augusto. Aí. Vamos falar que eu vou... Vamos treinar. Augusto, esquece de treinar. Esquece de treinar e você ligou. Vai, pronto. Agora, depois que a gente temperou a carne, depois que a gente jogou o ovo, a farinha de rosca e deu liga, a gente vai fazer um pedacinho do hambúrguer, né? O bife de hambúrguer. Vamos fazer o hambúrguer. Vamos fazer o pedacinho do hambúrguer. Mas vai ficar morrendo também, né? Tá uma bosta essa porra desse vídeo. Agora a gente vai fazer o bife de hambúrguer. A gente vai fazer com a mão mesmo. Podia, é... Xicar a carne assim e cortar com o tamanho que você quiser, a gente ia usar essa xícara. Só que o meu querido primo, né? Decidiu fazer na mão aí. Então vai. Um grave erro de sal. Ninguém precisa de ver o que eu fazendo. Agora a gente vai fazer o molho de cheddar. Que a gente vai mostrar pra vocês aqui como é fácil. Gente, agora tá aqui a banho-maria, viu? Pra não queimar muito rápido. Pra não queimar muito rápido. Vamos... Coloca tudo de uma vez. Vamos colocar creme de leite. Gente, lembrando que isso aqui tá sendo receita pra doze pessoas, ok? Mas vai ter aqui na descrição do vídeo tudo que a gente usou nas doze e nenhum hambúrguer só. Tá aqui na descrição. E a gente também tá fazendo mais por olho aí, porque a gente tem o mestre Cuca aí, Augusto. Meu Deus, olha como é que ele filma. Olha como é que ele filma. Olha não. Você não pode filmar assim, meu amor. Mas tá ficando toque. Na hora que colocar no vídeo... Eu tô ficando toque. Se colocar... Cancela. Cancela. E gente, quando ficar assim, nessa consistência cremosa, delícia, tá bom, né? Aí, amigas, depois de fazer o creme de cheddar... Creme de cheddar, né? Não precisa falar. Creme de cheddar. Tá, agora a gente vai fazer o... A cebola. A cebola, a gente vai dourar a cebola. A gente vai colocar a cebola. A manteiga. Nossa, meu amigo, licença. Você não tem muita paciência, né? Pronto. Aí vai deixar a manteiga... Sei lá. Derreter aí. Agora, depois disso aí, a gente vai jogar o shoyu. Esperar secar. Esperar secar. Fala, fila do ator. Como é que é que é que fala? Esperar secar. Ela joga o shoyu e espera secar. Beleza, vocês ouviram aí. Pronto, a gente deixou aqui uns 5 minutos, né? Beleza. Ele deixou aqui uns 5 minutos. Para, tia. Para, tia. A gente vai tirar... E colocar aqui. A cebola tem que estar bem dourada. Agora... Agora a gente vai fritar o bacon. Vocês perderam o momento que o Augusto deixou... Mas você vai filmar colocando de novo? E agora, com o óleo do bacon, a gente vai fritar o bife de hambúrguer. E é isso aí. Vamos ver, não? Abre aí, entendeu? Você quer colocar mais aqui, vou colocar. Pode. Enquanto está fazendo o bife aqui, a gente vai pegar e dourar o pão. A gente passou manteiga. E vamos colocar assim. Só no fogo, assim mesmo de boa. Deixar um tempinho. E pronto. Finalmente, depois de muitas horas, né? A gente vai aparecer em minutos aqui. Nossa. Então, gente. Foi esse o resultado final. Quer dizer, ainda não está no resultado final, né? E agora a gente vai montar um só, porque... Se bem feliz, maravilhoso, né? Que a gente fez aqui. O cheddar. Eu não sei falar cheddar. Nossa senhora. Tá bom. Ele só vai descer, o bife. É o ventinho. Oi, gente. Você pode ir na frente, ó. Não vai tirar, hein? Aí. Ô, Augusto. Ô, você pode falar, ok? Não vai ficar com o xixi, né? Aí o bacon só vai dar um gostinho, né? Precisa com a mão mesmo, a gente coloca. Deu? Tomei, não. Isso. Cebolinha. Não é isso tudo não, né, velho? Só um pouquinho. E fecha. Três horas pra isso. Peraí, agora a gente vai fechar. Vamos provar essa delicinha. Brinde, brinde. Véio. Que bom, velho. Valeu, velho. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Faça aí na sua casa. Porque realmente está delicioso. E é isso. Se tiver gostado do vídeo, deixe um like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Um abraço aí, galera. Valeu. Uh!